Bom, com certeza esse tipo de vídeo é um dos que mais bombam aqui no canal, por isso eu tive a ideia de trazer os três melhores aplicativos para você postar vídeos longos aí no status do seu WhatsApp. Mas antes de mostrar, eu já peço a sua ajuda, que você já deixe o seu gostei aqui abaixo do vídeo, assim o YouTube com certeza vai divulgar esse vídeo, vai entregar esse conteúdo para mais pessoas. Cara, você vai estar me ajudando muito deixando o seu like agora, tá? Valeu aí pelo like. Bom, se você é novo aqui no meu canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Gente, eu quero também convidar, não posso deixar de convidar vocês, muita gente aí nem sabe que está rolando esse sorteio lá no meu Instagram de o Power Bank da PNinge, original de 10 mil miliamperes. É muito fácil participar, é só clicar no primeiro link aqui da descrição e dar uma lida ali nas regras, né? Para você seguir e entrar nesse sorteio aí, participar desse sorteio que vai ser feito no dia 5 aí de outubro, beleza? Então, corre lá e participa com a gente desse sorteio. Então, qual é os três aplicativos? São esses que estão aqui na tela do meu celular. O primeiro é o vídeo split, o segundo, o WhatsApp Video Cult e o terceiro é o status cult, tá? Todos eles funcionam praticamente aí da mesma forma. Eu vou mostrar cada um deles para vocês, um pouquinho de cada, tá? Então, vamos entrar aqui no vídeo split. Vamos voltar na tela inicial do aplicativo, que ele já estava aqui aberto. Então, é só clicar aqui em Select Video, entrar aí na sua galeria. E aqui, você vai escolher o vídeo, né? Claro, aquele vídeo que você quer postar aí no status do seu WhatsApp. Deixa eu só achar um vídeo aqui. Ó, vou escolher esse vídeo aqui de 3 minutos. Start, Split. E aqui eu vou clicar em Completo, tá? Ele vai postar aí o vídeo completo. Que você pode escolher o tempo, cara, começou a chover aqui agora, tomara que não atrapalhe o áudio. Que você pode escolher o tempo aqui do vídeo, tá? O tempo de cada vídeo aí, que ele vai ser cortado em 8 partes, esse aqui que eu escolhi, ó. E depois é só clicar em Split Video. E aí ele já vai cortar esse vídeo todo de pra mim, vai deixar pronto em ordem pra mim postar lá no WhatsApp, tá? Eu tô achando que a chuva vai atrapalhar um pouco. Clica aí, escolhe aí o seu WhatsApp, clica no status e tá aí, ó. Vídeo completo, é só clicar aí pra postar aí. Ele vai ser postado em ordem, completo, tá? Aqui o status, o... como é que é o nome desse aplicativo? What's Video Cult, que é esse da tesourinha aqui, ó. Tá? Então vamos abrir ele aqui também. Aqui você vai clicar nesse botão verde. Clicando no botão verde vai aparecer esse anúncio. Aqui você escolhe o vídeo que você quer postar. Vamos escolher aqui um vídeo. Vou escolher um vídeo qualquer, tá? De 3 minutos. E aqui você também pode alterar o tempo. E clica... é só clicar nesse botão de baixo aqui, nesse botão verde. Clicando aí vai abrir mais um anúncio. Você fecha o anúncio. Escolhe o seu WhatsApp. É muito simples, ó. Como você pode estar vendo. Clica aí no status, ó. Tá? E pronto, ó. Já tá tudo em ordem aqui. É só postar. Vamos agora para o terceiro aplicativo, gente. Que é o status cult. Clica aí no botão de mais. Vai aí na sua galeria, onde tá o vídeo. Escolhe o vídeo. Fecha o anúncio que vai aparecer. Nem precisou fechar, ele saiu sozinho. Clica nesse botãozinho aqui, ó. Tá vendo? Clicou. Ele vai cortar o vídeo aí, tá? E vai deixar pronto pra você postar lá no seu status. Se você não deixou o seu like ainda, que é isso. Já tá com o dedo aí no like. Clica aqui em share. Eu acho que é isso mesmo. Escolhe aí o seu WhatsApp. Status. E pronto, ó. O vídeo já tá todo em ordem aqui também. Como eu falei, todos eles funcionam praticamente da mesma forma, né? Só muda aí a questão dos botões. Mas eles funcionam praticamente do mesmo jeito. Você vai escolher um desses aplicativos aí pra tá utilizando, tá? Vou deixar o único link de download aqui. E clicando no link, você vai ser direcionado lá para o meu site. No meu site, você vai encontrar todos os aplicativos lá pra você tá baixando aí no seu celular. Tá bom? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou e não, deixou o seu like. Já tá com o dedo aí no like. Se você gostou de verdade, compartilha esse vídeo aí, pelo menos com um amigo seu. Cara, que eu tenho certeza que ele vai gostar dessa dica. E se você é novo e não se inscreveu aqui ainda no meu canal, se inscreva. Ative o sininho de notificações pra você não perder nenhum dos nossos vídeos. E corre lá e participa do sorteio bem legal que eu tô fazendo lá no meu Instagram. Clicando, né? No primeiro link aqui da descrição. Tá bom? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau.